Olá pessoal, tudo bem? A Paz do Senhor Jesus. O texto para a reflexão de hoje encontra-se em Ezequiel 36, 26, que diz assim, ó. Eu vos darei um coração novo, e porém vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui está falando a respeito de graça, favor imerecido. Algo que nós não merecemos, mas mesmo assim, por um amor tão grande, nós o recebemos como presente de graça. Eu gosto quando o Max Lucado, em um de seus livros, vem falar a respeito disso. Ele conta que um casal americano perdeu a sua filha de 13 anos num acidente de esqui. E no meio de toda essa turbulência, de lágrimas e muitos porquês, eles decidem doar os órgãos da sua filha. E ali, numa cidade próxima, uma menina é compatível e recebe o coração da filha deles. E eles só têm uma única exigência, que eles pudessem novamente escutar o coração batendo. E eles pegam um avião, vão até a casa dessa pessoa, as duas mães se abraçam, e ali a menina vem, pega um estetoscópio, dá na mão dela, para que ela pudesse novamente escutar o coração. Ela se ajoelha, coloca o aparelho e escuta o coração batendo. E o coração que ela escuta é da sua filha, num corpo diferente, mas é o coração da sua filha. A mesma coisa é Deus para conosco. Um dia Ele doou a vida do Seu Filho, Senhor Jesus, para que pudesse escutar o coração de Jesus batendo dentro de mim e de você. Isso é um presente de Deus para nós, e é de graça. Que a graça do Senhor possa te alcançar, e que você possa dar valor nesse presente tão valioso, que é uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, e até a próxima. Música 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 Música